Perdeu bicha, passa o tanque de água Em tanque de água, véi O que você tava levando com a mão aí agora, véi Em mão, véi, que é no teu braço Então passa essa corrente aí Em corrente, véi Aqui tava o seu percoço aí agora, véi Em pescoço, véi, que é no teu pescoço E essa baiana aí E a baiana, véi Aqui tava o seu pé aí agora, véi Em pé, véi, que é no teu pé, né Ué, então me deixei a mão pra cá Em poder, véi Oxi, eu tô ficando aí doidão Eu vou me sair Oxi, cadê meu caminhão? Que caminhão, véi Perdão, bicha, passa a quentinha Que quentinha, véi Aqui tava o seu amor, e agora, véi Que bom, véi, que é no teu bom Então passa essa baiana aí Que é a baiana, véi Aqui tava o seu pé, e agora, véi Que bom, véi, que é no teu pé, né Oxi, então vamos me sair Oxi, cadê meu caminhão? Que caminhão, véi Perdeu, negão, passa essa calabresa Que calabresa, véi Aqui tava o seu amor, e agora, véi Que mão, véi Que mão, véi, eu quero o teu mão Então passa essa baiana aí Que é a baiana, véi Aqui tava o seu pé, e agora, véi De pé, véi, eu quero nem ter o pé, né Oxi, então vamos sair Oxi, cadê meu caminhão? Que caminhão, véi Tchau AHAHAHAHAHAHAHAHA